Para fazer nossa linda lixeira, a gente vai precisar de viés, de tecido de algodão, preferencialmente, de plástico, por favor mantenham o papel que vem no plástico, isso vai te ajudar a costurar. A medida do tecido, em centímetro, de largura, ele tem 46 e de altura 26, ok? 46 por 26. Cortem o seu tecido, cortem o plástico no mesmo tamanho e não se esqueçam, mantenham o papel que vem junto com o plástico para te ajudar no momento da costura. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o avesso do tecido com o plástico, mantendo o papel por último, fazer um sanduíche entre as camadas. E vocês vão costurar com a medida que é metade do pé da máquina, aqui por cima, bem fininho, gente, para segurar todas as peças juntas antes da gente aplicar o viés. Depois de vocês fazerem a costurinha na borda, que é uma costura de segurança, vocês vão tirar todo o excesso do papel, que provavelmente pode ficar preservando a costura que você fez. Se vocês mantiverem o papel, a máquina fará atrito sempre com o papel. Assim você poderá costurar com facilidade, porque se você costurar diretamente no plástico, a máquina não vai fluir com facilidade, ok? Agora, gente, na parte superior, onde vocês fizeram a costurinha de segurança, vocês vão aplicar o viés, tá? Da forma que deve ser feito. Começando no avesso. Costura por toda a lateral. E depois vira o viés e traz pra frente. Então, fiz a primeira parte, costurei o viés por toda a parte de trás do tecido, mantendo o papel ainda, pra facilitar na hora da costura. E agora eu vou virar o viés e costurar para o lado principal, fazendo toda a dobrinha do viés. Você vai dobrar o seu tecido, percebam que eu já coloquei até a minha etiquetinha. Você vai fazer encontrar o seu tecido, frente com frente. Deixar essas junções aqui bem perfeitinhas e clipar. Nesse momento, gente, não usem, por favor, não usem alfinete. Use esse clipe ou clipe de papel, porque o alfinete vai danificar a sua peça furando o plástico. Agora você costura com medida de um pezinho de máquina por toda essa volta, fazendo retrocesso aqui no início e aqui no final. Depois de costurada, todas essas duas laterais, você corta o excesso. Cuidado para não cortar a sua costura. E antes de desvirar, vocês vão tirar o seu papel. Ah, essa parte aqui é a que eu mais gosto. Tire um pouquinho das pontinhas e desvire a sua peça com cuidado. Com a ajuda da sua tesoura, a gente tem um cuidado, né? Você empurra um pouquinho as pontinhas. Depois que você desvira a peça, eu vou precisar de uma tira do viés de 12 inch, que mede exatamente 31 centímetros. Vocês vão achar o meio da sua peça para colocar a sua alça. Vejam que eu costurei o viés e juntei ele, as partes, para fazer uma alcinha. Você pode também fazer a sua alça no tema principal da sua peça. Eu farei em viés. Com a ajuda dessa régua, eu vou achar o centro da minha peça. Essa régua tem um zero aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês que legal. Então, eu consigo achar a metade da minha peça, porque aqui eu não tenho como fazer o pique no meio do meu tecido. E na parte de trás, não na aba da frente. Na de trás, eu vou colocar a minha alça. E vai ficar exatamente dessa forma. Vou lá fazer e trago para vocês. Olha só que amor que ficou a lixeirinha. Muito fácil de fazer, muito prática. Excelente para presentear. Excelente para também você trabalhar em feiras de artesanato aí na sua cidade. Eu acredito que em uma manhã você consiga fazer umas cinco dessas. O preço dela também deve ser super acessível para o seu cliente comprar para ele e presentear. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam as suas e me mostrem lá no Instagram ou no Facebook.